E aí, aqui é o Sam, e é o seguinte, recentemente foi lançado um dos games de terror mais aguardados deste ano, desde o seu anúncio na E3 lá deste ano ainda, pois é, foi um anúncio inesperado, com isso, quem é amante de terror já notou na agenda a data do lançamento deste game. E também, pelo caso da franquia, Bruxa de Blé está completando 20 anos, então eu preparei este vídeo aqui para dar a minha opinião sobre o game, se deve ou não ser jogado, então para não perder tempo, bora lá. Primeiramente, eu ia contar toda a história da mitologia da Bruxa de Blé aqui neste vídeo, mas ia ficar enorme pela pesquisa que eu fiz, Pelo fato, né, que é uma das mitologias de terror mais rica que existe, tá? Portanto, eu vou deixar na descrição deste vídeo, dois links de dois vídeos diferentes, tá? Contando a história da Bruxa de Blé, um é sem spoiler sobre o jogo e o outro é com spoiler, tá? Para quem quiser se interessar, é bem curioso, beleza? Bom, eu confesso para vocês que eu não sou muito fã de game de terror, que você só foge e toma susto de graça, entende? Tem só alguns ali que se destacam, como é o caso do Outlast, e eu sou muito fã de game de terror psicológico, tá? Com uma narrativa própria, que você se prende na história, você fica curioso e não fica frustrado, né? Como é o caso deste jogo aqui, a Blair Witch, no início ele é bem paradão, né? Posso falar, eu quase desisti de jogar ele no começo, mas o que fez eu continuar foi por causa da história, tá? Que pra mim é uma das melhores histórias no gênero de terror em um game, tá? Esse que é o ponto alto deste game, e quem não presta atenção no enredo, facilmente vai desistir deste jogo, é sério. E outra coisa também, né, que faz o game ser bom, é a tensão que ele cria, tá? Os combates também que são realizados. Existe um porquê o game no início ser todo paradão, tá? É mais pra criar todo o clima, tá? Quando mais você vai entrando na floresta, mais o clima vai ficando cada vez mais pesado, é. Isso que é da hora, tá? E as coisas vão construindo devagar, entende? Aí quando você perceber, as coisas vão começar a ficar mais complexas do que você imagina. É tenso mesmo. Isso porque o game aborda onde esteja o mais pesado, tá? Que é a culpa, sim, a culpa pode se tornar o maior inimigo para o ser humano. É absurdo como esse game mexe com isso. Ele transmite uma mensagem, tá? Para o jogador, isso é insano. Fica com isso na cabeça, para quem for jogar, ou esteja jogando. Nunca esconde seus erros. Fazem de tudo para assumi-los. É, senão eles vão te consumir por dentro. É isso mesmo. Se vocês entendem tudo isso, então vão entender melhor o game. Quando a gente vai jogando. É, sério. Ah, e outra coisa que eu queria comentar. Outro aspecto. Que foi o fato que fez chamar logo a minha atenção. É o combate que ele tem. Como eu falei, eu não gosto de game, né? De terror de ficar fugindo. Eu gosto de me defender também. Pois é. E o game traz uma mecânica. Diretamente tirada do game Alan Wake. É. Que você usa uma lanterna, né? Para se defender. Você joga luz nos inimigos. E que inimigos, viu? Fazia tempo que eu não me arrepiava tanto em um game de terror. É. E outra coisa. O game tem vários finais. Tá? Vai depender como você vai jogar. Tá? Isso está ligado diretamente ao Bullet. O seu cachorro. E também como você vai usar seu celular. É. Para ligar para alguém. Ou ignorar chamadas. Ler mensagem. Ou não. Entenderam? É assim que funciona. E falando, né? No dogzinho. O nosso Bullet. Uma mecânica nova, né? Mas às vezes. Ela é falha. Por exemplo. A maioria das vezes. Você é guiado por ele, né? Então. Nesse ponto. O game se torna muito fácil. Vamos dizer assim. Às vezes você manda ele procurar algo. Aí diz. Que ele não encontrou nada. Mas na verdade. Tem algo ali sim. Entende? Às vezes é falha. E presta bem atenção no Bullet. Ele vai te ajudar. Nos inimigos também. Qualquer expressão dele. É um sinal diferente. É bem curioso. Mas confesso. Que chegou um ponto. Que parei de usar ele. Sério. E com isso. Eu cometi vários erros também. Eu deixei vários itens para trás. Tá? Então. Use ele sempre. E para quem desistiu, né? De jogar o game logo no começo. Dei uma chance. Porque no final do game. Minha nossa. É um dos melhores finais de game de terror que já vi. Tá? Sério. O negócio é de arrepiar mesmo. Um tipo de terror que está ficando mais raro hoje em dia. Beleza? Né? Então. Enfim. Então galera. Esse vídeo foi dando a minha opinião. Sobre o mais novo game de terror. Blair Witch. E para quem quiser, né? Se aprofundar mais. Vê os dois links na descrição. Beleza? Espero que tenham gostado. Faça o link, comentem. E até o próximo vídeo. Sucesso. Abraço. E é nosso.